Antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho pra vocês. Se você é uma pessoa que quer otimizar seu computador, mas não tem conhecimento nenhum na área de informática ou não sabe por onde começar, eu apresento pra vocês o meu programa de otimização automática. Sim, é um programinha que você vai pegar, vai adquirir ele, vai executar como administrador e pronto, mano, ele vai otimizar seu computador completamente e automaticamente sem você ter que precisar fazer absolutamente nada. É só pegar, executar como administrador e pronto, o seu computador já vai ser otimizado. Mas é isso, caso eu queira adquirir esse meu programa, é o primeiro link da descrição. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um modzinho pra vocês que, cara, esse mod aqui vai salvar a sua placa de vídeo antiga. Bom, como muitos devem saber, essas novas placas da NVIDIA da série 40 pra cima tem uma nova opção chamada DLSS Frame Generation, que essa opção nada mais nada menos faz gerar quadros futuros. Ou seja, usa IA pra estar gerando novos frames, assim te dando mais FPS. E, né, como eu disse, é exclusivo da NVIDIA e da série 40 pra cima. Mas a AMD fez algo parecido e, com isso, também, a AMD liberou o código em open source. Ou seja, qualquer pessoa podia ir lá pegar esse código e modificar do jeito que quiser. E, bom, foi isso que um cara fez, o LukeFZ. Ele pegou esse código que a AMD disponibilizou e fez um modzinho pra gente estar conseguindo colocar esse DLSS Frame Generation em qualquer jogo que suporte o FSR. E sim, cara, como vocês podem ver aí na tela, eu testei no Cyberpunk aqui no meu computador. Mesmo eu tendo uma 1650 de 4GB, um Ryzen 5, 4600G e 16GB de RAM rodando a 3200MHz, o meu PC ainda tava sofrendo um pouco pra rodar Cyberpunk acima dos 60 quadros. Mas, com esse mod, como vocês podem ver, eu consegui muito mais FPS, rodando acima dos 60, chegando até 80, 90 FPS. Então, isso aqui ajuda bastante. Mas tá aí na descrição, vai ter o linkzinho dessa pastinha aqui. E aqui dentro vai estar o mod que você vai estar instalando aí no seu jogo. Aqui você pode estar utilizando o LukeFZ Mod Install, que aqui é basicamente o instalador que vai estar instalando o mod automático pra você. Aqui, como vocês podem ver, tem vários jogos que você pode estar instalando esse mod. Mas, se não tiver o jogo que você quer, o que você vai estar fazendo? Pode estar fechando isso aqui, minimiza a pasta, abre o seu navegador. Abrindo o seu navegador, vem aqui e coloca o nome do jogo que você quer. E eu vou estar utilizando o Cyberpunk como exemplo. Depois de colocar o nome do jogo que você quer, coloca PC Game Week, exatamente como está aqui. Dá um Enter, abre o primeiro site, e descendo um pouquinho aqui pra baixo, você vai estar procurando qual FSR esse jogo que você quer estar utilizando. Aqui no caso, o Cyberpunk é o FSR 2.1. Ou seja, você teria que vir aqui na pastinha. Caso esse instalador não tenha o jogo que você quer, acha qual a versão do FSR esse jogo que você quer estar colocando o FSR 3.0 tem. Abre essa primeira pastinha aqui, LukeFZ. Aqui você vai estar escolhendo a versão do mod que você quer. Eu acho da hora a versão 7.5, mas se você quiser usar a versão mais nova, você pode estar utilizando. Vem aqui, escolhe a versão que você quer. Achou. Aqui você vai estar escolhendo agora a versão de acordo com o FSR que tem disponível no jogo. No caso do Cyberpunk é o FSR 2.1, então você vai procurar o FSR 201, que é o 2.1. Achou, abre a pastinha zip, copia esses arquivinhos aqui, vai na pasta de instalação do seu jogo, que no meu caso é o Cyberpunk, meu time de se colocar o C, arquivos de programa, Epic Games, Cyberpunk, Beam, X64 e aqui onde eu vou estar colando. Você tem que colocar esses arquivos exatamente na pasta onde está o .exe do seu jogo. Depois disso é só vir dar um Ctrl V e colocar pra colar. No meu caso vai estar pedindo pra substituir porque eu já instalei o mod. Mas no seu caso é só você pegar, dar um Ctrl V e fechou, o mod já foi instalado. Mas tá, vamos supor que o jogo que você quer esteja aqui na lista. O que você vai fazer? Você vai achar aqui o seu jogo. No meu caso é o Cyberpunk. Achou o jogo. Aqui no Game Directory você vem, clica em Browse e aqui você vai achar a pasta onde está instalado o seu jogo. No meu caso é este computador, descolocal C, arquivos de programas, Epic Games e Cyberpunk. Achei a pasta, dá um ok. Mas um aviso, se você tiver placa de vídeo da AMD, venha e marque essa caixinha aqui. Que assim ele vai estar simulando que a sua placa de vídeo da AMD é uma placa de vídeo da Nvidia. Porque justamente o DLSS Frame Generation só tem nas séries 40 pra cima da Nvidia. Então você tem que ativar isso aqui pro jogo reconhecer que essa placa de vídeo é da Nvidia e não da AMD. E pronto, depois que você marcar, se você tiver a Epic Games, verifique se esse aqui é o local de instalação exato da Epic Games e fechou. Se você instalou em outro lugar, só vem e procura aqui e seleciona a pasta da Epic Games. Depois disso é só você pegar e clicar em Install e fechou, o mod já foi instalado. E depois que por algum acaso você queira desinstalar, é só vir, fazer a mesma coisa que você fez aqui e vem e coloca Clean Up Mod e coloca o Install que assim ele vai estar removendo o mod do seu jogo. Mas tá, depois de você instalar o mod, o que você tem que fazer agora? Obviamente você terá que abrir o jogo. Mas antes de você abrir o jogo, fecha qualquer gravador de tela e qualquer serviço de captura de FPS. Porque se você abrir com alguma dessas coisas, o jogo vai crachar. Vai por mim, eu tentei fazer isso e o jogo crachou. Então fecha tudo e execute somente o jogo. Assim que você executar o jogo, vai aparecer um CMD e seu normal porque ele vai estar aplicando o mod no seu computador. Fechou, assim que abriu o seu jogo, vem em Configurações, vai na parte de Gráfico. E aqui no Cyberpunk vai ter dois tipos de dimensionamento de resolução. Tem o DLSS, da NVIDIA e tem da AMD que é o FSR. Se no teu tiver DLSS já aplicado, você deixa o DLSS. Se não, você testa o AMD FidelityFX. No meu caso é o DLSS, então eu vou deixar o maior aplicado. Aqui eu vou deixar em Balanceado, você pode escolher qual que você quer, se você quer qualidade ou balanceado. E aqui embaixo tem o DLSS Frame Generation. Isso daqui você tem que ativar. Depois de mexer aqui, aplica. Fechou, aplicou, você não vai abrir o seu jogo. Você vai pegar e vai fechar o seu jogo. E pronto, assim que você fechar, aí sim você pode pegar inicial dispositivo de captura de FPS. E também se você quiser gravar, você já pode estar gravando. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Pronto, ele vai abrir de novo esse CMD aqui. Não se preocupe, você não perde desempenho com esse aqui porque, né, é um CMD. Só está executando algumas linhas de código. Fechou, o meu jogo já abriu de novo. E eu vou estar executando aquele mesmo save daquela gravação que eu fiz antes de aplicar esse FSR 3.0. Para estar mostrando para vocês a diferença de FPS aqui ao vivo. Pronto, o jogo já abriu. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume que está muito alto. Diminui um pouquinho a música, está muito alto. O volume principal também, bota aqui, isso aqui, bota aqui. Isso aqui aqui, fechou. Tá? Vou estar pegando aqui a moto, exatamente igual eu fiz naquele vídeo. Vou estar andando aqui em linha reta, que nem eu fiz naquele vídeo. E aqui, cara, como vocês podem ver, só se liga no FPS, mano. Lembrando que eu estou gravando a tela, tá? Então, nisso aqui também perde um pouquinho de FPS. Mas, cara, Cyberpunk numa GTX 1650, Ryzen 5 4600G, rodando a 79, 80 FPS. Cara, isso aqui é um negócio absurdo. Então, sim, mano, se você tem uma placa de vídeo aí antiguinha e quer estar conseguindo mais desempenho nesses jogos, que tem suporte para FSR, instale esse mod e seja feliz, cara. Porque, irmão, olha que delícia, cara. Cara, jogar Cyberpunk, irmão, vocês estão ligados o quão que Cyberpunk é pesado? E tá rodando a 74 FPS, irmão, acima de 60. Mesmo com as coisas no baixo, se você tentar fazer isso, cara, mesmo com a configuração que a minha, você não vai conseguir rodar a mais de 60 FPS. Não tem como, cara. É muito difícil, a não ser que você diminua a resolução, né? Aí é, as configurações do meu jogo tá 1080p, né, 1920x1080, e o gráfico também tá tudo no baixo, só com algumas coisas, eu tô no médio e etc. Só isso aí, tudo no baixo e a minha resolução 1920x1080. E tá rodando a 70, 80 FPS. Cara, é um negócio totalmente absurdo. Mas é isso, rapaziada. Basicamente, esse modzinho aqui que vai salvar a sua placa de vídeo. Cara, é um bagulho muito simples, que é basicamente tu dá um Ctrl-C, dá Ctrl-V, acabou, você ganha mais FPS. É literalmente isso. Mas lembrando, o jogo tem que ter suporte para FSR. Porque, se você tentar fazer isso e colocar em outra parte de algum outro jogo que não tem suporte para FSR, ou o jogo pode não abrir, ou pode funcionar e ficar tudo bugado, ou somente não vai funcionar. Mas é isso, rapaziada. Tá aí basicamente um FPS boost que vai otimizar 100% dessa placa de vídeo. Quer dizer, 100% de certeza que você vai conseguir ganhar mais FPS em quase todos os jogos que tem suporte FSR. Mas, claro, também não espera um milagre. Se você não tiver nenhum requisito mínimo do jogo para rodar, e você usar isso daqui, óbvio que você vai ter um aumento de FPS. Mas, cara, não vai fazer milagre, né? Não vai fazer um Cyberpunk rodar no seu Celeron com 8 de RAM. Mas que você vai ter um aumento de FPS, você vai. Mas, então, rapaziada, basicamente isso aqui é o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, que eu sou demais. Vou ficando por aqui. Tchau, falou e fui. Tchau.